Morre aos 76 anos John Ashton, o querido Taggart de Um Tira da Pesada, o adeus a um dos ícones dos anos 80. É com uma tristeza profunda que o mundo do cinema se despede de John Ashton, um ator que marcou uma geração. Aos 76 anos, Ashton, o eterno Taggart do sucesso estrondoso Um Tira da Pesada, partiu, deixando fãs devastados e um vazio impossível de preencher na sétima arte. A notícia abalou Hollywood e os corações dos amantes do cinema ao redor do mundo. Afinal, ele foi muito mais do que um coadjuvante, ele era uma lenda viva. John Ashton não era apenas Taggart, o parceiro durão e engraçado de Axel Foley, Ed Murphy, mas também uma presença marcante em outros clássicos dos anos 1980, como Fuga à Meia-Noite e Alguém Muito Especial. Sua habilidade em criar personagens carismáticos e inesquecíveis fez dele um dos rostos mais reconhecíveis da década. Quem não lembra do seu papel em Bucaru Banzai, que o catapultou para a fama? Ashton conseguiu transformar cada cena em que aparecia em uma experiência memorável. O legado de John Ashton é inquestionável. Ele nos deu risadas, nos trouxe lágrimas e, sobretudo, nos fez acreditar em seus personagens como se fossem reais. O cinema dos anos 80 jamais teria sido o mesmo sem seu talento inigualável. O seu trabalho, ao lado de Ed Murphy em Um Tira da Pesada, se tornou uma das duplas mais amadas do cinema, conquistando gerações de fãs e eternizando cenas hilárias e inesquecíveis. Sua química única e natural na telona foi um dos grandes fatores do sucesso da franquia. Hollywood está de luto. Os colegas de elenco e figuras do cinema expressaram nas redes sociais seu pesar pela perda de um grande talento. Ashton era admirado não apenas por seu profissionalismo, mas também por seu bom humor nos bastidores e sua paixão incontrolável pela atuação. Ele inspirou uma legião de novos atores a buscar seus sonhos e a não temer os papéis secundários, mostrando que não é preciso ser protagonista para se tornar imortal. A despedida de John Ashton é um golpe pesado para os nostálgicos dos anos 80, para os que ainda assistem a seus filmes em VHS, relembrando os tempos dourados do cinema. O homem que deu vida ao icônico Taggart, que nos fez rir e nos fez pensar, agora se vai, mas o seu legado, esse viverá para sempre em nossas memórias e nas telas, para as gerações que ainda virão conhecer o que foi a verdadeira mágica do cinema da era dourada dos filmes de ação e comédia. Descanse em paz, John Ashton. Obrigado por todas as risadas, aventuras e por ser o parceiro durão e divertido que sempre amamos ver em ação. Você foi único e, sem dúvida, o seu nome estará para sempre gravado nos corações de seus fãs.